Sua geladeira, TV, fogão, lavadora, sofá, celular, seu notebook, colchão, na chuma vale um descontão. Vem trocar! Seu colchão velho vale 200 na troca por esse conjunto box com molas, fica só 599. Vem trocar! Seu celular travado por um Galaxy J3, com 200 de desconto, fica 799. E sua geladeira vale 200 na troca por um refrigerador Brastemp e duas portas, fica 10 de 329, sem juros. Vem trocar! Na chuma!